Eu te quero perto de mim Vem comigo, meu bem, viver a paixão Coração te deseja aqui Navegando sozinho numa luzão A vontade acende o desejo Pelo medo, o sim e o não Nossos corpos revelam segredos Entre nós, o porquê da razão É amor, eu sinto por você Vem comigo, viver o proibido do coração É amor, eu sinto por você Vem comigo, viver o proibido do coração Eu te quero perto de mim Vem comigo, meu bem, viver a paixão Coração te deseja aqui Navegando sozinho num mar de ilusão A vontade acende o desejo Pelo medo, o sim e o não Nossos corpos revelam segredos Entre nós, o porquê da razão É amor, eu sinto por você Vem comigo, viver o proibido do coração É amor, eu sinto por você Vem comigo, viver o proibido do coração É amor, eu sinto por você Vem comigo, viver o proibido do coração É amor, eu sinto por você Vem comigo, viver o proibido do coração 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 Vem comigo, viver o proibido do coração